olá xalom boa noite a todos venho aqui hoje basicamente esse vídeo é para retratar algo que eu falei em alguns outros vídeos bom estive fazendo uma grande análise em algumas permutações e decodificações em alguns textos e o que eu achei é inacreditável bom hoje é sábado dia 9 de novembro conforme meus estudos estamos com os dias contados para presenciarmos o grande dia o dia da ira do santo sobre os perversos sobre toda a humanidade bom a ira do santo descerá sobre a terra conforme meus estudos isso ocorrerá agora em breve entre os dias de festas dos estrangeiros dos coen e naquele dia darei a gog um lugar para a sua sepultura e o nome deste vale chama-se amor assim como está escrito ezequiel 39 e 11 sepultura bom esse vídeo não é só um vídeo de alerta mas se um vídeo estou retratando aqui algo que anteriormente foi mal interpretado por mim e claro por várias outras pessoas por imaginar que os julgamentos viriam sim mas através de de guerras não é bem pior do que isso bom acredito que muitos estudiosos também relacionaram o fim dos dias de gog magog com a guerra final bom essa também foi uma das minhas interpretações mas na realidade é bem pior do que imaginamos os julgamentos eles não virão através da guerra é claro a guerra ela é simplesmente também um caos para o fim dos dias mas não é isto é bem pior do que você pode imaginar bom já já começou desde o dia 22 de agosto de 2024 nas ilhas da islândia tudo isso está decodificado no terrelim 75 e 8 também ezequiel está decodificado o midrash ele fala sobre um duelo que haverá no fim dos dias entre um peixe e um grande boi o midrash traz claramente sobre esse assunto bom tudo isso está decodificado dentro da torá e o que ocorrerá bom esta aula estará disponível em breve no youtube eu peço para que você se inscreva no nosso canal lá no youtube seja membro do nosso canal seja membro vip estarei passando para você sobre esses assuntos bom aqui eu já digo para você o que virá deixará o mundo em colapso total e tudo isso está ligado a uma ilha na islândia classificada pelo profeta ezequiel como um boi ou corvo bom tudo isso parece um pouco meio complexo para você agora mas eu vou trazer sobre essa aula e tudo vai se encaixar tudo será encaixado com os mínimos detalhes trarei para você sobre o fim dos dias a taça de vinho espumante nas mãos do santo que derramará sobre os povos sobre os perversos nos últimos dias bom espero que você esteja preparado para esse grande dia o dia da ira de axen aonde todos os perversos serão julgados um a um e todos eles beberão da taça do vinho espumante das mãos de axen em breve trarei as decodificações desses textos e eu vou mostrar para vocês aonde eles nos levarão isso é muito grave e muito sério bom peço que você se prepare para esses grandes dias de dores que virão sobre a humanidade a axen já está preparando o monte de amor para ser sepultado todos aqueles que serão julgados pela mão do santo kadosh baruhu isso é em breve agora em breve em breve vocês ouvirão relatos da grande erupção do dragão que surgirá dentro do mar se inscreva no nosso canal do youtube em breve essa aula completa para você xalão a todos rezem muito que a chama os abençoe leita outro boa semana boa semana a todos xalão tchau